Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Silvia Said. Saudações com votos de paz e alegria de viver. A você, amigo ouvinte e amiga ouvinte do nosso programa Evangelho e Vida. Estamos juntos agora, sintonizados nas Ondas Amigas da Rádio Rio de Janeiro. O propósito do programa de hoje é buscar no Evangelho de Jesus conhecimentos que façam um sentido para a nossa vida prática sobre sofrimento. E mais especialmente sobre a seguinte questão. Haverá mérito em procurar sofrer? Sim, isso mesmo. Será que existe alguma vantagem, algum ganho, algum lucro em procurarmos voluntariamente, de forma consciente, vivenciar alguma espécie de sofrimento? Bom, num primeiro olhar, nós, via de regra, desejamos exatamente o oposto. Eliminar o sofrimento, fugir às circunstâncias que nos tragam dor e descontentamento. Mas, quando passamos a tomar contato com o Evangelho do Cristo, principalmente à luz do Espiritismo, desenvolvendo a fé raciocinada, ampliando a nossa consciência, vamos começando a ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e compreender que seria uma luta em glória querermos nos confrontar com a realidade como ela é e sermos os únicos na face da Terra a estarmos isentos de toda e qualquer espécie de sofrimento. Passamos, então, a exercitar a aceitação. A aceitação com resignação, a aceitação lúcida, aquela que não tem nada a ver com o comodismo e com a acomodação, mas a possibilidade de vermos as coisas com clareza, entendendo aquilo que não pode ser mudado, mas cujas consequências podem ser minimizadas, atenuadas ou mesmo transformadas com o tempo. Pois bem, ocorre que, via de regra, o viés religioso, independente de ser o Espiritismo ou outras doutrinas com outras interpretações diferenciadas, pode, muitas vezes, nos levar a um desdobramento dessas interpretações em relação ao sofrimento de maneira distorcida. E é possível que, de maneira invigilante, nós acabemos por recair de uma espécie de fanatismo, de um rigor excessivo, tomando certas expressões ao pé da letra e aplicando isso à nossa vida, na busca pelo reino dos céus, na busca pela evolução espiritual mais acelerada, entendermos que o sofrimento, se for buscado, se for desejado, se for fruído de uma maneira mais intensa, voluntariamente, poderá vir a nos trazer maiores benefícios, maiores méritos. E são essas as reflexões do nosso programa de hoje. Será que esse tipo de raciocínio tem algum sentido? Será que ele é afinizado com o que nós estudamos através dos ensinamentos espíritas cristãos? Ou será que, de primeira, nós já poderíamos afirmar que não, que não haveria mérito em procurar sofrer? Mas será que a nossa conduta diária, cotidiana, quando estamos ali, num momento específico da prova, da conta, de estar coerente com aquilo que pensamos, ou será que já temos nos flagrado alguma vez com um comportamento diferente disso que pensamos e que já entendemos? Ou seja, será que de maneira voluntária, mais inconsciente ainda, nós estamos reforçando os nossos próprios sofrimentos e entendendo que, de alguma maneira, haverá algum tipo de mérito, algum tipo de ganho com esse comportamento desalinhado, da maneira como temos pensado, como temos estudado e como temos procurado sentir? Vemos, então, que essas distorções, que são distorções comportamentais, que algumas vezes estão atreladas às próprias distorções de interpretação, elas são de responsabilidade absolutamente nossa, da nossa imaturidade espiritual, da nossa imaturidade emocional no lidar com as situações desafiadoras da nossa vida e do nosso mundo interior. Não há absolutamente nada de errado com a essência da mensagem evangélica, que aos poucos, à medida em que vamos amadurecendo, vai se tornando mais clara, mais pertinente, vai se enchendo de sentido e de significado nas nossas vidas. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, remetendo-se a Jesus nas suas bem-aventuranças, mais propriamente em bem-aventurados, os aflitos, traz para nós, no item 26, que é uma mensagem assinada por um anjo guardião em Paris, 1863, esse caráter elucidativo, esse caráter pedagógico de aprendizado, que favorece o crescimento e o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual, o aflorar e o florescimento das nossas potencialidades, quando nos esclarece que é muito natural que é permitido aquele que se afoga procurar se salvar, aquele que se espetou no espinho, retirá-lo, aquele que está doente, chamar um médico. Então, qual é o caráter das provas? Exercitar a nossa inteligência a fim de que nós possamos superar as nossas limitações intelectuais, buscando novas soluções, novos caminhos, novos olhares, criando novos métodos e novas possibilidades na nossa autossuperação, superando também os desafios externos das circunstâncias impermanentes que passam e perpassam a nossa vida? Mas exercitamos também a nossa possibilidade de paciência e de resignação, lidando com o tempo que é necessário a esse processo de superação e com a possibilidade de lidar de maneira efetiva, plena, com aquela circunstância quando naquele momento ela é pontual e não nos dá tréguas em relação às sensações daquele momento, sensações de dor, sensações de dificuldade. então há um grande mérito nosso sim em suportar sem revolta, sem lamentação, as consequências daqueles males que nós não podemos evitar. Porém, naturalmente, quando Jesus nos diz bem-aventurados os aflitos e nós chegamos aqui em Lucas capítulo 6 versículo 20 quando nos diz e levantando ele os olhos para seus discípulos dizia bem-aventurados vós os pobres porque vosso é o reino de Deus bem-aventurados vós que agora atendes fome porque sereis fartos bem-aventurados vós que agora chorais porque há vez de rir seria lógico seria justo seria pertinente então nos fazermos pobres nos fazermos famintos e nos fazermos chorosos porque Jesus então nos prometeu o riso a fartura e o reino de Deus ampliamos então sob a ótica espírita a interpretação do que seja a pobreza a fome o que seria o choro a nossa condição humana de espíritos encarnados na terra naturalmente nos confronta a todos independente do contexto da situação do tempo do momento cada qual de acordo com a própria herança construída ao longo das reencarnações com uma dose de sofrimento de fome de choro de sede vemos então que não há necessidade alguma de nós procurarmos o sofrimento porque já lidamos com ele no nosso contexto natural de vida e buscar um sofrimento adicional é uma interpretação própria e apressada de comportamentos que nos remetem a esse fanatismo aqueles que imolam o próprio corpo como uma espécie de castigo por terem agido por terem falado ou mesmo por terem pensado de forma desalinhada com o evangelho ou como Deus gostaria que se agisse ou como está nas escrituras na catequese na cartilha enfim em qualquer compêndio religioso que nos sinalize um comportamento de pecado e que pretensamente auto imolação estaria já concedendo uma espécie de sofrimento ou de castigo a fim de neutralizar aqueles efeitos de pecado de erro e de equívoco contextos religiosos com uma interpretação mais rigorista ou mais superficial poderiam nos induzir a esse tipo de prática o nosso contexto espírita não nos induz absolutamente a esse tipo de raciocínio e nem a esse tipo de comportamento mas é muito importante que nós procuremos nos manter vigilantes porque talvez não emolemos o nosso corpo mas talvez estejamos concedendo esse acréscimo de sofrimento não ao nosso corpo físico mas a nossa realidade mental estamos apresentando evangelho e vida quando estamos menos vigilantes nos envolvemos com as situações difíceis que desencadeiam os nossos sentimentos de sofrimento e acabamos por correr o risco de adotar padrões de pensamentos que trazem sim acréscimos e mais acréscimos de sofrimento aumentando a sensação de peso do nosso fardo é quando passamos a adotar pensamentos de vitimizações nos sentimos inferiores é quando adotamos uma quantidade insistente de pensamentos negativos que não conseguem vislumbrar uma perspectiva positiva que não conseguem relativizar a situação de perceber o caráter produtivo e educativo que não conseguem vislumbrar possíveis soluções exercitando assim ao mesmo tempo a inteligência e a resignação quando adotamos pensamentos de insatisfações constantes e algumas vezes não vivemos uma situação tão desafiadora assim mas insistimos por enxergar nos pequenos e constantes desafios triviais da vida como situações sempre negativas difíceis ruins indesejadas indesejáveis observando sempre a partir delas desfechos negativos quando adotamos pensamentos que trazem sempre uma fala um comentário de lamentação quando acabamos por reforçar esses padrões de pensamento criamos esse círculo vicioso que faz com que eles se fortaleçam e aí então sem que nós nos apercebamos disso nós nos voltamos para um padrão de trazer um acréscimo de sofrimento esse processo de vitimização muitas vezes também acontece por essa imaturidade emocional e espiritual e acabamos por nos valer do próprio argumento do olhar das provas e das expiações com as quais convivemos com os quais convivemos ao longo da nossa vida presente na terra nós achamos que aquilo tudo que passamos todo esse sofrimento é porque merecemos muito esse sofrimento afinal nós somos criaturas ainda muito inferiores e acabamos por nos rotular como seres extremamente defeituosos muito imperfeitos essa fala recorrente é fruto de um pensamento que está se fixando que está criando raízes na nossa realidade mental na nossa atmosfera interior e sabemos que as provas e as expiações de forma alguma acontecem como forma de castigo pela nossa menosvalia não existe isso tanto as provas quanto as expiações são mecanismos de impulsionamento ao progresso do espírito são oportunidades que nós temos de avançar um pouco mais de ir testando de ir criando e recriando de irmos nos conhecendo nos conquistando e desenvolvendo os nossos potenciais internos se não tivermos os desafios e as dificuldades nos manteremos estacionados então essa invigilância em relação aos padrões dos pensamentos que temos cultivado pode nos levar a uma espécie de distorção da nossa autoimagem espiritual a verdadeira espíritos perfectíveis lidando ao longo das reencarnações com situações que representam oportunidades de aprendizado porque somos fadados a esse progresso todos nós originalmente assumir e aceitar pensamentos recorrentes de menos valia interpretando os desafios da vida cotidiana como castigos é uma distorção não alinhada com tudo aquilo que estudamos a partir do evangelho que nos traz uma ideia de amor de justiça de evolução e de autoiluminação a partir do reconhecimento das nossas potências divinas inatas de heranças naturais a todos os seres humanos espíritos encarnados na terra então aguçamos o nosso olhar para dentro estejamos atentos ao quanto de acréscimo de sofrimento entendendo que pensamentos de vitimização negativos de insatisfações constantes que se reflitam em padrões de fala de lamentação estarão sendo reforços ao sofrimento e mérito algum são obstáculos que nós colocamos voluntariamente ao nosso próprio progresso mas se caminhamos aqui na análise do item 26 do capítulo 5 bem-aventurados os aflitos temos ainda a oportunidade de vislumbrar uma interpretação importante ao tema bem diferente é o que acontece quando alguém se impõe sofrimentos para o benefício de seu próximo diz-nos um anjo guardião se suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que precisa e se o vosso corpo padece por isso eis o sacrifício que é abençoado por Deus vós que deixais vossos aposentos perfumados para ir a um casebre miserável levar consolação vós que sujas suas mãos delicadas tratando de chagas vós que deixais de dormir para ficar junto com um doente que apenas é vosso irmão diante de Deus vós enfim que usais vossa saúde na prática das boas obras esse é o vosso sacrifício verdadeiro silício abençoado porquanto as alegrias do mundo não ressecaram o vosso coração não vos deixais levar pelos prazeres ilusórios da fortuna mas vos transformastes em anjos consoladores dos próximos desvalidos a expressão silício significa um sacrifício voluntário um martírio a que alguém se submete com resignação e esses exemplos aqui relatados pelo amigo espiritual faz menção àqueles de nós que saímos daquela região de conforto e partimos para um auxílio ao próximo e a circunstância que esse próximo vive de alguma maneira traz a nós também um certo desconforto mas esse desconforto para nós no momento em que permitimos exercitar a compaixão indo na direção do próximo com o interesse sincero de minimizar as consequências os desdobramentos dessa situação de dor dessa situação de sofrimento esse desconforto é apenas um reflexo do contexto em que vive esse irmão naquele pormenor naquele momento um pouco mais desvalido do que nós naquele momento nós temos algo a oferecê-lo naturalmente ele terá algo a oferecer a nós a própria recompensa interna a alegria de poder servir de poder minimizar aquela dor já é o que nós recebemos como uma consequência natural mas esses desconfortos nós deixarmos o conforto da nossa casa as nossas mãos limpas para tratar as feridas de mãos delicadas deixar de dormir para ficar velando um sono de um doente esse desconforto da ausência do sono esse seria o acréscimo de sofrimento digamos assim que um anjo guardião que assina essa mensagem nos diz ser sempre meritório mas nesse caso nós não estamos buscando o sofrimento é um desconforto que acontece como uma decorrência natural que quanto mais estivermos envolvidos nesse amor nesse movimento honesto genuíno e puro de auxílio ao próximo nem será percebido por nós possivelmente nem nos daremos conta disso por conta exatamente dessa recompensa interna do nosso coração responder positivamente pela oportunidade de prestarmos um auxílio aquele que naquele momento precisa de nós então o próprio movimento de amor ao próximo que é o mandamento maior da mensagem do Cristo que permeia todas as suas lições é ele que traz para nós esse grande bálsamo que vai suavizar o sofrimento do nosso irmão e que naturalmente suavizará também as nossas inquietações internas que vem em decorrência dos nossos próprios momentos de dor de dificuldades de desafios a par com as nossas provas e com as nossas expiações abraçando a nossa vida como ela acontece com essa paz e com essa alegria de viver reconhecendo-a como grande oportunidade de crescer de ser feliz de se integrar com o contexto de vida que Deus nos apresenta no aqui e no agora como um grande presente A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida A Rádio Rio de Janeiro Tchau.